Olá meus amigos, olá companheiros, vou deixar aqui uma música que um amigo pediu aí de Jean Giovanni Uma música muito linda, um grande sucesso de 2001, mais ou menos assim ó Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos contos vazios da sala, procura o seu rosto Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saio de mim sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será se todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente fez Foi uma dança, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será se todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente fez Fazer amor gostoso como a gente fez Foi uma dança, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Aí amigo, a canção que você pediu aí Jean Giovanni, canção linda Muito obrigado, um abraço Tchau gente